Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, vocês sabiam que existe a possibilidade da transformação do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Mas tem uma curiosidade muito grande, você sabia que não há qualquer previsão na lei que determine essa conversão de benefício, do benefício de incapacidade temporária para um benefício de incapacidade total e permanente, que seria a aposentadoria após um determinado tempo de recebimento. Há casos em que o segurado permanece pelo período muito maior, sem qualquer alteração, recebendo o auxílio-doença. O segurado que ficar incapacitado para o trabalho devido ao motivo de doença ou acidente, ele deve pedir primeiro o auxílio-doença destinado a esse tipo de causa, que é a incapacidade temporária. somente depois, se for constatada uma incapacidade permanente, o segurado poderá solicitar aposentadoria por invalidez. Olha aí, mas o primeiro benefício a ser solicitado é o auxílio-doença. Quem vai julgar se existe a possibilidade ou não, se dá para converter ou não, é o perito nas perícias. Como saber se o auxílio-doença foi convertido em aposentadoria por invalidez? Bom, o segurado também pode consultar se o auxílio foi convertido em aposentadoria por invalidez pelo telefone 135 ou na agência, mediante agendamento prévio. Nesse caso, é preciso levar o número de benefício e documento de identificação. Quem recebe auxílio por invalidez? Vocês já ouviram falar auxílio por invalidez? O auxílio por invalidez, pessoal, não existe. É um termo incorreto. O correto é dizer que o segurado recebe o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, dependendo do grau da sua incapacidade. A renda mensal inicial do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, ela é calculada com base no salário-benefício de cada segurado desde julho de 1994. Então, o auxílio-doença vai corresponder a uma média de 91% do salário-benefício, que é o salário que esse segurado tem na ativa. Enquanto a aposentadoria por invalidez, ela pode variar. No caso, se ela for acidentária, que nós falamos, que ela aconteceu dentro do trabalho, um acidente ou uma doença, devido à ocupação desse segurado, ele não tem perda. Agora, nos casos, depois da reforma da Previdência, os cálculos modificaram, se não for um acidente ou uma doença relacionada ao trabalho, cai para 60%. Nós temos outros vídeos aqui que nós falamos sobre isso. Vale muito a pena você fazer uma pesquisa aqui no canal e assistir. Pode receber o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez ao mesmo tempo? Essa é uma dúvida muito grande. Não, pessoal. O segurado não pode receber esses dois benefícios ao mesmo tempo, pois são benefícios incompatíveis entre si. O segurado só pode receber um dos dois, dependendo do grau e a duração da incapacidade. Quem recebe o auxílio-doença? Bom, ele é conhecido como uma incapacidade temporária, paga aos segurados que se encontram temporariamente incapacitados para as suas atividades habituais, ou por uma doença grave, uma doença ocupacional, um acidente de trabalho, um acidente de trajeto, um acidente de qualquer natureza. Entretanto, além da incapacidade, é necessário preencher outros requisitos dentro do INSS para ter direito ao benefício. Como eu sempre falo, tem gente que tem vergonha de receber benefício do INSS. Olha a complicação que é. Não é porque você ficou incapacitado. Não. Você tem que preencher requisitos como ter qualidade de segurado, estar no período de graça, ter a carência mínima de 12 meses de contribuição, né? Em algumas doenças, inclusive em vídeos anteriores, nós falamos com relação a doenças que não exigem essa carência. E aí você vai me perguntar, mas se eu sofrer um acidente antes de cumprir os 12 meses, fico sem receber o auxílio? Olha aí, ó. É uma dúvida muito grande, tá? Dependendo, o auxílio foi particular? Não tem direito. Você tem que ter a carência mínima de 12 meses, tá? Existem regras, tá? Que nós falamos que são as doenças graves, doenças ocupacionais, doença do trabalho, acidente de trajeto, que é considerado acidente de trabalho, tá, pessoal? Olha só que coisa. Então, existem esses dois tipos de auxílio-doença, tá? Eles são identificados como B31, né? Que é o previdenciário. Ele é concedido em decorrência de incapacidade causada por uma doença comum ou por um acidente que você teve no dia de folga. E o B91, que é o auxílio-acidente, é o auxílio-doença acidentário. Que ele é concedido em relação a algum acidente causado dentro do trabalho ou no trajeto ou uma doença ocupacional. Qual o tempo máximo para receber o auxílio-doença? Não existe prazo de duração no auxílio-doença, tá? Ele vai ser prolongado de acordo com aí a duração da sua incapacidade. O tempo de duração do seu afastamento, ele é definido pelo perito médico nas perícias, né? Então, ter toda a documentação, ter todos os audos, exames, relatórios médicos, histórico cirúrgico, tudo isso faz com que você prolongue, né? Além da incapacidade, né? Você está, toda essa documentação ainda prolonga você receber o benefício por um tempo que você necessita, né? Para não ter aquela dor de cabeça de receber alta ainda sem estar completamente recuperado, né? Então, não existe prazo, tá? A prorrogação do auxílio-doença, né? Ela modificou, tá? Até dezembro de 2023 era de uma forma, agora é o de outra, tá? Você precisa fazer esse pedido de prorrogação através do portal meu INSS, tá? Você tem que fazer isso 15 dias antes do vencimento, tá? Do final do benefício. E outra, a cada 30 dias até abril, tá? Depois eles vão mudar, provavelmente vai ser necessário aí passar por uma perícia presencial. Nós também temos vídeos falando com relação a isso, né? Quantas vezes você pode prorrogar o auxílio-doença? Até dezembro de 2023 era três vezes. Agora você pode prorrogar diversas vezes, mas é a cada 30 dias, tá? Ela pode acontecer automaticamente? Sim, basta você enviar a documentação, como nós falamos, tá? Enviar através do portal meu INSS e você consegue prorrogar. Quem recebe auxílio-doença são pessoas que estão incapacitadas total e permanente para a sua função ou para qualquer outro tipo de função. Também é exigido qualidade de segurado, estar no período de graça, ter 12 meses de contribuição, tá? Lembrando, né, que as carências, né, mínimas do auxílio-doença são as mesmas para aposentadoria por invalidez. E no caso de doenças, né, graves, aquelas que nós listamos, que nós falamos, que temos vídeo que falamos aqui de doenças que aposentam, essas doenças, elas eliminam a necessidade de carência. Olha aí, inclusive foi as três últimas doenças adicionadas agora à lista, né, que foi a ansiedade, a depressão e a tentativa de suicídio. As últimas antes dessas foram o lúpus, a esclerose múltipla e a epilepsia. Então, eles estão aumentando aí, tá? Quando existe auxílio-doença, existe uma incapacidade temporária. A aposentadoria por invalidez, existe uma incapacidade total e permanente, tá? Não existe previsão de alta, tá? Para quem está recebendo aí aposentadoria por invalidez. E não tem possibilidade, por exemplo, de ser reabilitado, mas isso, muitas vezes, o perito encaminha para a reabilitação e é lá que vai ser decidido se você tem ou não condições de ser reabilitado. Lembrando sempre que a aposentadoria por invalidez, ela não é definitiva, tá? Algumas exceções que os aposentados por invalidez estão livres de passar aí por perícia de revisão e pente fino. Quem já completou 60 anos de idade, quem recebe aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos e já completou 55 anos de idade, os portadores de HIV, tá? A conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, ela não é automática. Não existe conversão automática nesse caso, tá? Eu estou respondendo perguntas aqui, viu, pessoal? Por isso que eu estou lendo as perguntas aqui e respondendo, tá? O INSS pode acontecer do perito fazer essa conversão? Sim, cabe ao perito analisar, né? E caso decidir se a incapacidade que existe, ela pode melhorar ou ela é total e permanente deixando esse segurado incapacitado para a sua função e para qualquer outra função, tá? Então, o importante é você saber que isso não está na lei, tá? Isso tem que ser avaliado dentro da perícia, tá? Para transformar o auxílio em aposentadoria não existe tempo, não existe lei, não existe condição. Basta você estar recebendo benefício de auxílio-doença e a sua incapacidade, ela for tendo um agravamento e pode se tornar aí permanente. Você pode saber o resultado da perícia no mesmo dia? Sim, pode, a partir das 21 horas. Você liga no telefone 135 ou entra no portal meu INSS, que é o aplicativo que nós falamos que é de grande importância para todo segurado, tá? Você tem tudo na mão ali, saber um pedido de exigência, acompanhar uma análise de algum pedido de benefício que você tem. Tempo de aposentadoria, você pode simular para ver se você tem direito à aposentadoria. Você tem diversos serviços ali que antigamente você perdia o dia inteirinho numa agência do INSS para fazer. Hoje não. Hoje com o celular, com o smartphone na mão, você faz a sala da sua casa. Então, facilitou muito a vida das pessoas, tá? Não deixe de ter esse portal instalado no seu PC, no notebook ou mesmo no seu smartphone, tá? Nos aplicativos. Pessoal, eu acredito que essa informação tenha sido importante. Como eu falei, respondi diversas perguntas, né? São dúvidas normais que muita gente tem. Eu espero que você tenha sido, se tinha alguma dúvida, eu tenha conseguido responder, tá? Para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Aproveite todos os nossos conteúdos, assista nossos vídeos quantas vezes você desejar. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificação, porque você é beneficiado com isso. Você, todas as vezes que nós colocarmos um vídeo, você recebe uma notificação. E pode ser uma informação que você está esperando há dias, há semanas ou até meses para resolver aquele problema no INSS. Então, você só tem a ganhar. Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo, meu muito obrigado. Eu sempre agradeço, né? Agradeço a Deus em primeiro lugar. E a todos vocês por compartilharem e interagirem com o canal. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família com paz, saúde, amor, alegria. harmonia, tudo de bom. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.